Sai do chão, Aracaju! É um mar de alegria, é pura emoção Bate forte o coração Se daqui de cima arrepia meu corpo Quando vejo a multidão Não dá pra controlar Vão te dar perfeito, o povo não vem atrás Aqui nessa folia Atenção meu povo Só quem tá feliz Só quem é Guigueto Bota a mão pra cima Tira o pé do chão Sai do chão Incideira, incideira real Incideira, incideira Vem, 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 vem Incideira, incideira real Incideira, incideira real Balançando, balançando Balançando, eu vou levando Vem, 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 vem Eu vou levando, eu vou levando Tira o pé do chão Incideira, vai! Incideira, incideira real Mas incideira Incideira, incideira real Por gentileza, bote a mãozinha pra cima Na palma da mão, vem Realidade, alegria é pura emoção Bate em nosso coração Só que de cima arredia meu corpo Maravilha, não dá pra controlar Atenção é da Caju Atenção é da Caju Se prepara, se prepara Bota a mão pra cima Vai, vai E tira o pé do chão Balançando Balançando Vem, 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 vem Balançando, balançando, balançando Tira o pé do chão Incendeia, vai Incendeia real Vem, vem Vem vivendo Incendeia real Incendeia real Mais incendeia Incendeia real Vai, vai Incendeia real Incendeia real Incendeia real Incendeia real Gui, Gui Vocês No swing, eu da Gui, que é pro todo mundo Vem atrás Tudo é no vulgar Vem pra cá Com a gente balançar Sugueira Mas é que a festa Não tem hora pra acabar Se vem com a gente Se vem com a gente E vamos arrastar a multidão A Gui que passa e vem fazendo um arrastão Todo mundo vem cantando esse refrão Vem, todo mundo vem cantando esse refrão Eu quero ver Vem No suricão da Gui que 누�co Todo mundo vem né Curro higi e Gui que restraint tudo mundo vem Su Ligão Todo mundo vem Olha assim o que fica enquanto todo mundo vem também É isso, negão Atenção, a mão pra cima aqui Vem atrás pra curtir ou pra quebrar Jogar a mão pra cima eu vou deixar rolar Pra curtir, pra quebrar Jogar a mão pra cima Solte a voz do Pedro pra cantar esse refrão Quem é que balança o povo? É a Gui 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 E a banda do povão? É a Gui 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 A banda de Araqueju? É a Gui 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 Mistura de sol de terreiro, tô arrepiado Vocês, eles ninguém, ninguém? É a Gui 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 E a banda do povão? É a Gui Gui Vou tirar poeira do chão? É a Gui Gui Mistura de sol de terreiro, batida do vento, me arraja o cordão Mistura de sol, vou tirar o povão A galera quer fazer zoeira, quer pagode a noite inteira Muito obrigado meu povo! E no calor desse verão, é porradão Gui 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 Gui, Gui Gui Gui, Gui 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 Pra curtir o som da maior lasaração E solte a voz do vento Eu disse que embalança o povo É a Guiguiê E a banda do povão É a Guiguiê Tirar a poeira do chão É a Guiguiê Mistura de sangue e terreiro, batida do meu Vocês, 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 vem E que embalança o povo, então É a Guiguiê E a banda do povão negão É a Guiguiê Tirar a poeira do chão É a Guiguiê Mistura de sangue e terreiro Mistura de sangue, batida do meu Mistura de sangue e terreiro Olha a Guiguiê Batida do peito Sai do chão, sai do chão A galera vai se jogar Tirupa Tri 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 A rapaziada vai se jogar Toma aqui o que é do pão Se tá gostoso, dá um grito Bate na palma da mão, Aracaju Bate na palma da mão É do swing, é da gig Atença o meu povo, tira o pé do chão Trim, 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 flum Trim, 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 flum Trim, 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 flum Trim, 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 trim Eu que se veem Vem, 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 vem Trim, 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 trim Eu que se veem no bate-pum Trim, 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 trim Nesse Aracaju O amor, o amor que rola entre a gente aqui, ó Nunca será apagado Agradeço a cada um de vocês Pela presença, pelo carinho E a partir de agora É só madeirada Música nova Vamos nessa Tá tudo liberado Eu vou meter meu swingão Quando eu abri a mala A galera vai no chão No tal do abre, 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 abre É toma o swing que invade Abre, abre, abre Tome o swing que invade Abre, abre, abre Eu quero que a gente sacode Então a gente sacode Vocês no tal do abre, 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 abre É toma o swing que invade É toma o swing que invade Abre, abre, abre É toma o swing que invade Abre, 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 abre Eu quero o tom de swing, o tom de swing que invade Tá tudo liberado, eu vou meter meu swingão Quando eu abrir a mala, a galera vai no chão Tá tudo liberado, eu vou meter meu swingão Aracaju, essa noite é nossa! Vocês! No tal do abre, 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 tome swing que invade A gente sacode, a gente sacode, a gente sacode Em viola, quero ver A gente sacode, a gente sacode Quero ver No tal do abre, 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 tome swing Abre, 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 tome swing que invade Abre, abre, então vem, 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 abre Vai, vai, abre, eu disse tome swing que invade Abre, 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 abre Tome swing que invade Ponegigui! Atenção, Aracaju! O comando aqui é nosso! Mas se o comando é da GIG Quando a GIG passa, arrasta a multidão Eu quero ver vocês também se misturar No meio da folia, pra ver no que vai dar Mas não vai resistir o suingão Vocês! GIGI quieto, mandou minha filha Desça, desça, com a mão na cabeça Desça, desça, com a mão na cabeça Desça, desça O falcão mandou minha filha Por favor, me obedeça Desça, desça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Com a mãozinha na cabeça Desça, desça Eu sei que você é primosa Agora fazer uma pirraça Até estar sempre por cima É a boboa das paradas Eu sei que você Agora fazer uma pirraça Até estar sempre É a boboa das paradas Mas não vai resistir o suingão Não vai resistir o suingão Não vai resistir o suingão GIGI quieto, mandou minha filha Por favor, me obedeça Desça, desça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Com a mãozinha na cabeça Desça, desça Com a mãozinha na cabeça Desça, desça O comando é da GIGI GIGI quieto, meu irmão Quando a GIGI passa Arrasta a multidão Eu quero ver você Também se misturar No meio da folia Pra ver no que vai dar Mas não vai resistir o suingão Não vai resistir o suingão GIGI quieto, mandou minha filha Desça, desça Com a mãozinha na cabeça Desça, desça Com a mãozinha na cabeça Desça, desça O balcão mandou minha filha Por favor, me obedeça Desça, desça Desça, desça Desça, desça Desça Com a mãozinha na cabeça Desça, desça Com a mãozinha na cabeça Desça, desça Com a mãozinha na cabeça Com a mãozinha na cabeça Com a mãozinha na cabeça Desça, desça Ai! GIGI 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 Atenção meu povo! Quando eu me toco, não vejo a menina quebrando no meio do salão Produzida de saia descendo até o chão Quebrando do salão Produzida de saia descendo até o chão A mão Passe a mão, passe a mãozinha Vai Passe a mão, passe a mãozinha Passe a mão, passe a mãozinha Ela é delícia, maravilhosa, toda cheirosa Se requebrando só pra mim Ela é delícia, maravilhosa, toda cheirosa Se requebrando só pra mim Passe a mão, passe a mãozinha 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 Passe a mãozinha Quando eu me toco, não vejo a menina quebrando no meio do salão Produzida de saia descendo até o chão Quero me toco, não vejo a menina quebrando no meio do salão Produzida de saia descendo até o chão Passe a mão, passe a mãozinha Passa a mão, passa 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 a mãozinha Mas ela é delícia Maravilhosa Toda cheirosa Se requebre do sol pra mim Ela é delícia Maravilhosa Toda cheirosa Se requebre do sol pra mim Passa a mão, passa a mãozinha Vem, ei, passa a mão, passa a mãozinha Vem, ei, passa a mão, passa a mãozinha Passa a mão, passa a mãozinha Vem, ei, passa a mão, passa a mãozinha Vem, ei, passa a mão, passa a mãozinha Vem, 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 ei, passa a mão, passa a mãozinha Eu não sou manteiga, mas quando eu te vejo Olha, não sou algodão doce, mas na tua boca Tira o pé do chão Eu não sou manteiga, mas quando eu te vejo Olha, não sou algodão doce, mas na tua boca Me faz tão bem, com você do meu lado eu não preciso de areia É a melhor bebida que eu tomo de cuti-cuti, mãe Volta a sete, poposuda, na pista, rebola, dedinho na bobinha Me faz enlouquecer, volta a sete, poposuda, na pista, rebola, dedinho na bobinha Me faz enlouquecer, e eu não sou manteiga, mãozinha Olha, não sou algodão doce, mãozinha Olha, não sou algodão doce, mãozinha Volta a sete, poposuda, na pista, rebola, dedinho na bobinha Me faz enlouquecer, volta a sete, poposuda, na pista, rebola, dedinho na bobinha Me faz tão bem, com você do meu lado eu não preciso de areia É a melhor bebida, atenção Aracaju Eu não sou manteiga, quando eu te vejo Olha, não sou algodão doce, mas na tua boca Mas eu não sou manteiga, e quando eu te vejo Não sou algodão doce, mas na tua boca Me faz enlouquecer, e quando eu te vejo Olha que eu não sou manteiga, mas quando eu te vejo Olha, não sou algodão doce, mas na tua boca Eu disse que eu não sou manteiga, mas quando eu te vejo Eu não sou algodão doce, mas na tua boca Te derreto toda Tchutchuca, 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 tchuca, 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 Então tá tudo liberado Pode deixar ela subir Porque comigo é assim Fechei o camarote Aqui só sabe quem pode Eu tô cercado de titiuca A noite só tá começando E as meninas já estão em casa Me beijando e tirando a minha roupa Calma, calma, danadinha Se atirar pra mim Eu vou curtir, eu vou beber até cair É tudo frio, é tudo frio Mas é tudo frio Cheio de tchutchuca Rebolando só pra mim É tudo frio, é tudo frio É tudo frio, é tudo frio Cheio de tchutchuca Ô tchutchuca, tchutchuca Tchutchuca, tchutchuca Rebolando, tá maluca Rebolando, tá maluca Rebolando, tá maluca Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Então tá tudo liberado Pode deixar ela subir Porque comigo é assim Fechei o camarote aqui Só sobe quem pode Eu tô cercado A noite só tá começando E as minas já tão loucas Me beijando e tirando a minha roupa Calma, calma, danadinha Se atira pra mim Eu vou curtir, eu vou beber até cair É tudo frio, é tudo frio Mas é tudo frio Cheio de tchutchuca rebolando só pra mim É tudo frio, é tudo frio, é tudo frio É tudo frio, é tudo frio Cheio de tchutchuca Ô tchutchuca, tchutchuca, tchutchuca Tchutchuca, tchutchuca, tchutchuca Rebolando, tá maluca Tchutchuca, tchutchuca, tchutchuca Rebolando tá Olha a chuchuca, chuuchuca, ô chuchuca, chuchuca, chuchuca Rebolando, tá maluca Rebolando É tudo frio, é tudo frio Mas é tudo frio Cheio de chuchuca, rebolando só pra mim É tudo frio, é tudo frio, é tudo frio Cheio de chuchuca É tudo frio Eu disse assim, agora é tudo frio Cheio de tchutchuca rebolando só pra mim Tudo frio, tudo frio, tudo frio, tudo frio Cheio de tchutchuca Bote a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Vem! Quem sabe canta? Sim, porque aqui tá pegando negona Pra você zampar comigo Mexer comigo Quebrar comigo Pra rebolar comigo Ah, e bote a mãozinha na cabeça Não, porque você não vai perder o juízo Bote a mãozinha na cabeça Não esqueça que você não pode perder E com a mão no juízo Com a mão Eu disse com a mão Vem! Mexe comigo Mexe comigo Com a mão no juízo Com a mão Eu disse com a mão Mexe comigo Mexe comigo Ave Maria Em cima da palma da mão Ave Maria E todo mundo vai no suingão Ave Maria Joga em cima da palma da mão Ave Maria Mão no juízo Com a mão Eu disse vem que vem, vem Mexe comigo Mexe comigo Eu disse com a mão Mexe comigo Com a mão Vem, vem, vem Mexe comigo Mexe comigo Com a mão no juízo Com a mão Eu disse com a mão Eu não aguento quando você mexe Meu corpo fica todo arrepiado Meu coração palpita sem parar Por essa negona que só pensa em me provocar Mas eu não aguento quando você mexe Meu corpo fica todo arrepiado Meu coração palpita sem parar Por essa negona que só pensa em me provocar Quando você mexe assim Mexa, mexa, mexa Mas eu vou atrás de você Mexa a mão Vai, vai Deixa a mamãe Eu vou atrás de você Deixa a mamãe Eu vou atrás de você Deixa a mamãe Vai deixar negona Quer pra decona Cara de pidona Pidona Cara de pidona Pidona Cara de pidona Agora eu vou dizer Tole é a minha pivete Tô de boa mão Eu tô afim de reggae Botei meu batidão Bermuda eu na moral Porque sou filho de Deus Vou liberar geral Na quebrada do morro o povo canta assim E aí, e aí, e aí Cole, cole, cole E aí, e aí, e aí Cole, cole, cole E aí, e aí Cole, cole, cole Se ligue na ideia Eu tô aqui de novo Não falo só por mim Eu falo pelo povo Tô agode tá no sangue Cê sabe como é Aqui em Samba, menino São homem e mulher E aí, e aí, e aí Cole, cole, cole 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 Aqui ninguém é melhor do que ninguém Todo mundo fala a mesma língua Comunidade tá aqui pra se divertir Por gentileza, eu quero ouvir vocês Iê, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí Cole, cole, cole E aí, e aí, nada pega, nada muda E aí, e aí Fera de Santana, da Era Caju hoje, hein? Quem for sergipano, dá um grito Fica quieta, menina Aqui tem muita gente Aqui tem muita gente Aqui tem muita gente Todo mundo vai ver Todo mundo vai ver A gente fazendo movimento Pra fora, pra dentro, pra fora Pra fora, pra dentro, pra fora Pra fora, pra dentro, pra dentro Agora fora, dentro, fora Fica quieta, menina Fica quieta, menina Aqui tem muita gente Aqui tem muita gente Todo mundo vai ver Todo mundo vai ver Todo mundo vai ver A gente fazendo movimento Pra fora, pra fora, pra dentro, pra fora Pra fora, pra dentro Vai Gui, gui, quieto Ai Eu sinto que você quer Serei todo seu Obrigado, Aracaju Eu sei o que eles pensam Mas eu lutarei Pra ter vocês Se quer, meu amor, canta, vai Se quer, meu amor, eu venci Se quer, meu amor, eu venci Se quer, meu amor, eu venci Sem medo de falar Solta a voz Você é meu Quero mais que Te dou a vida e muito mais És o meu mundo Eu sei que sou Sou seu amor Quem tá feliz Põe as mãos em cima agora Balança pro lado e pro outro Eu sinto que você quer Assuma de uma vez Serei todo seu O que quiser Eu sei o que eles pensam E o que vão dizer Mas eu lutarei Se quer, meu amor, eu venci Pra ter você Vocês Vocês Te dou a vida e muito mais Eu sei o que eles pensam O que eu possuo És o meu Meu mundo Eu sei que sou Sou seu amor Nosso amor é grande Eu sei Quero mais que Eu te dou Eu te dou Te dou a vida e muito mais o que? Tudo o que eu possuo És o meu Meu mundo Eu sei que sou Sou seu amor Qual que tá? Eu sinto que você quer Assuma de uma vez Eu vou meter o swing Você vai ver Você vai ver Você vai ver O slap do baixo Pra você Pra você Mas vou meter o swing Você vai ver O slap do baixo Pra você Pra você Eu sento o dedo Devagarinho 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 Vai, que vai, que vai, que vai Vai na frente, eu vou atrás Vai, vai, que vai, vai, que vai Vai, vai, que vai, vai, que vai Você vai na frente, eu vou Vai, que vai, que vai, que vai Quero ver, quero ver, quero ver Você do dedo magninho Quer pra descer com a faixinha Devagarinho, devagarinho Desce uma linha, desce parinho No suinão Vem 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 O slap do baixo pra você, pra você Mas vou meter o swing e cê vai ver O slap do baixo pra você, pra você O sento, dedo, maquininho Devagarinho, devagarinho, devagarinho O décimo aí, a décima aí, o suinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Vai no chão, vai no chão, vai no chão Eu disse vai, que vai, que vai, que vai Vai na frente eu vou Vai, que vai, que vai, que vai Todo mundo vai Vai, que vai, que vai Você vai na frente eu vou atrás Vai, que vai, que vai O sento, dedo, afastinho Quer pra descer devagarinho Devagarinho, devagarinho Vem, vá, desce manhã Devagarinho, devagarinho, devagarinho Todo mundo vai, todo mundo vem Todo mundo vai, todo mundo vem Todo mundo vai Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce manhã, desce banho O suinho, devagarinho, vem Devagarinho, devagarinho, devagarinho É todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai Gigi Gueto! Gigi Gueto! Essa música é pra sertanejar o coração de vocês Eu me peguei parado pensando em você Será que é tarde agora pra recomeçar? Juro meu bem que eu não consigo te esquecer Tô namorando e você também está Não venha me falar que já me esqueceu E que seu novo namorado é bem melhor que eu Que é tudo mentira, você só quer me magoar Sei que existe desejo, fetiche, sedução E aquela chama ainda mora no seu coração No seu coração Deixa ele vir pra cá Chamegar É aqui que você vai Chamegar É aqui que você vai Chamegar E vem pra E vem pra No colo do seu papai Vem fazer um amor gostoso Se sentir saudades Vamos chamegar de novo Mas eu me peguei parado pensando em você Será que é tarde agora pra recomeçar? Juro meu bem que eu não consigo te esquecer Tô namorando e você também está Não venha me falar que já me esqueceu E que seu novo namorado é bem melhor que eu E é tudo mentira, você só quer me magoar Sei que existe desejo, fetiche, sedução E aquela chama ainda mora no seu coração No seu coração Deixa ele vir pra cá Chamegar É aqui que você vai Chamegar No colo do seu papai Vem fazer um amor gostoso Se sentir saudades Vamos chamegar de novo Deixa ele vir pra cá Chamegar Chamegar É aqui que você vai Chamegar No colo do seu papai Vem fazer um amor gostoso Se sentir saudades Vamos chamegar de novo Chamegar Chamegar Vai, vai Chamegar Chamegar Vai, vai Chamegar 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 Eu disse chamegar Vai, vai Chamegar Vai, vai Chamegar 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 Ai! Vamos nessa! Pressão Pressão Atenção, Aracaju! É muita pressão! E quando você samba, eu fico todo arrepiado Ter você sambando, eu fico louco e apaixonado Vem pra cá, negona, dá pra mim essa pressão E embala meu coração Quando você samba, eu fico todo arrepiado Ter você sambando, eu fico louco e apaixonado Vem pra cá, negona, dá pra mim essa pressão E embala meu coração Eu quero ouvir vocês então Pressão Chama na pressão, mamãe Pressão Ou chama na pressão, mamãe Pressão Chama na pressão, mamãe Pressão Chega 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 mais perto Vem me abraçar Não faz assim comigo não Demais 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 Vem me abraçar É Gui, 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 Caracaju Gui, Gui, Gui é tudo pão Eu quero ver pressão, mamãe Pressão, chama na pressão, mamãe Pressão, chama na pressão Pressão, chama na pressão, mamãe 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 Pressão, chama na pressão Samba gostoso, vem pra cá, quebra também Samba de terreiro na Bahia, você tem Traga sua irmã Se elas não vierem, eu vou dar uma puxadinha Se elas não vierem, eu vou dar Dá, dá, uma puxadinha, dá Ô puxadinha, dá, ô puxa Vou vir pra cá, samba marinha Dá, dá, uma puxadinha, dá, uma puxadinha Uma puxadinha, ô vem pra cá, samba marinha Uma puxadinha, dá, ô puxadinha, dá Vou vir pra cá, samba marinha Dá, dá, uma puxadinha, dá, uma puxadinha Uma puxadinha, dá, uma puxadinha Quebra minha gente, samba, samba sem parar Eu sou da guia e todo mundo vai gostar Quebra, samba e dança, samba e dê uma rodadinha Se elas não vierem eu vou dar uma puxadinha Se elas não vierem Dá, dá uma puxadinha, vem Uma puxa, vou vir pra caçamba amanhã Dá uma puxadinha, dá uma puxadinha Uma puxadinha, vem pra caçamba amanhã Uma puxadinha, vem pra caçamba amanhã Dá uma puxadinha, dá uma puxadinha Bate a mãozinha pra cima Bate na palma da mão E olha que eu tô pedindo calma Calma, calma, 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 calma Olha que sonho é esse Que faz balançar A cintura do gueto O pinto e montar A banda que toca E leva a multidão Olha, tempo empurra Mas não rola confusão A gigueta é do povão Eu tô pedindo bote A mãozinha pra cima Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Qual é meu irmão? Aqui não tem confusão Olha o meu sonho de paz Venha despreocupado Vou quebrar do meu lado Mas aqui eu peço pra você Calma, calma Eu disse tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Pelo senhor do confio Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Atenção Aracaju Balança pro lado e pro outro Vem! Galo cantando na madrugada Menino balançando na rua E o povo do peito Tá cantando pra lua E avisa lá em casa Que eu vou chegar tarde Hoje eu tô no sarau Ultima King Aqui tem show de viola Truque de percussão Grupo com medo no centro Não saio não Saio no lixo Quando essa festa acabar Alô camarote Eu quero vocês aqui Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata Menino começa no grupo de lata Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata Menino já aprendeu Pra fazer a galera balançar No beat da lata Bateu na 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 lata Vem no suimão que é massa Bateu na lata, nega Bateu na lata Bateu na lata E vem no suimão da guia de dieta Bateu na lata 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 O adulto, criança, todo mundo faz Esse movimento é gostoso demais Você vai se entregar Não vai querer parar E quem gosta de alegria Vem nessa energia Se prepare, galera, pra cair na dança Movimento assim, desse jeito assim Fumona Bateu na cabeça A outra na frente Vai, mexe nesse passo Assim, desse jeito assim Boteu na mão na cabeça A outra na frente Tá gostoso demais Todo mundo dança Tá gostoso demais A galera dança Tá gostoso demais Todo mundo dança Tá gostoso demais Você vai se entregar Não vai querer parar E quem gosta de alegria Vem nessa energia Se prepare, galera, pra cair na dança Movimento assim, desse jeito assim Fumona Bateu na cabeça A outra na frente Vai, mexe nesse passo Desse jeito assim Fumona Bateu na cabeça A outra na frente Vai, vai Gostoso demais Vem Todo mundo dança Tá gostoso demais Vem A galera dança Tá gostoso demais Vem Todo mundo dança Tá gostoso demais E o movimento Movimento assim, desse jeito assim Vem Bota a mão na cabeça A outra na frente Vai, vai Vem assim, desse jeito assim Bota a mão na cabeça A outra na frente Vem, vem Vem assim, desse jeito assim Bota a mão na cabeça A outra na frente A outra na frente Vem, vem Vem, vem Vem assim, desse jeito assim Bota a mão na cabeça A outra na cabeça A outra na frente É cavaco, é pandeiro É viola, percussão É pagode o dia inteiro Ninguém fica parado não É cavaco, é pandeiro É viola, percussão É cavaco Atenção, meu povo Atenção E pra fazer um bom pagode Não precisa muita informação É a viola Tira o pé É a viola que leva o povo É viola, percussão É viola, percussão É viola, percussão É viola, percussão Ei, viola Ei, viola Ei, viola Mistura de cavaco Grupo de surto Ei, viola Ei, viola Ei, viola É aqui que vai sangue Arrastando o povo Pra fazer um bom pagode Tira o pé do chão É viola que leva o povo É viola, percussão É viola que leva o povo É viola que leva o povo É viola, percussão É cavaco É pandeiro É viola, percussão Atenção, Aracaju Sou quem tá feliz Bota a mão pra cima Tira o pé do chão É viola, percussão 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 Ei, viola Ei, viola Ei, viola Mistura de cavaco Grupo de surto É viola, percussão Alacaju E pra fazer um bom pagode não precisa muita informação É a viola que leva o povo Tira o pé do chão É a viola que leva o povo Mas é a viola que leva o povo É a viola que leva o povo É a viola que leva o povo Não vai perder a galera na rua no meio da praça descendo atrás do suingão O Lolo tá formado, o povo chegando, quando vira multidão A batida é nosso e o grupo invocado, quem não conhece quer saber O povo tá indo e eu Eu só vou se você for Eu só vou se você for Se você não for, eu não vou Se você não for, eu não vou Eu só vou se você for, eu só vou se você for, se você não for eu não vou Vai, 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 você vai na frente eu vou atrás Vai, vai, você vai na frente eu vou Mamãe, você vai na frente eu vou Vai, 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 você vai na frente eu vou Vai, vai, você vai na frente eu vou Mamãe, você vai na frente, eu vou E eu só vou se você for Se você não for, eu não vou Se você não for, eu não vou Eu só vou se você for E eu só vou se você for Se você não for, eu não vou Vai! Vai, vê, vê a galera na rua No meio da praça descendo atrás do swingão Bolonô tá formado, povo chegando Logo vira a multidão, a batida é nossa Obrigada, Aracaju! Eu sei se bem, eu sei se vai Eu só vou se você for Se você não for, eu não vou Se você não for, eu não vou Eu só vou se você for Eu só vou se você for Se você não for, eu não vou Vai, vai, vai Você vai na frente, eu vou Vai, vai Você vai na frente, eu vou Mamãe Você vai Vai, vai, vai Você vai na frente, eu vou Vai, vai Mamãe Que que é tu? Eu só vou se você for Se você não for, eu não vou Se você não for, eu não vou Eu só vou se você for Eu só vou se você for Se você não for, eu não vou Se você... Mas eu só vou Se você for, eu só vou Se você for, se você não for, eu não vou Se você não for, eu não vou Eu só vou, se você for Se você não for, eu não vou Obrigado, gente! Fiquem na paz de Deus, muita saúde, muita paz! Obrigado! Teo Santana, eu, nós, amamos você! Muito obrigado pelo respeito e carinho de sempre Incontestavelmente, obrigado! Quem tá feliz, dá um grito aí! Guigueto pra vocês Eu quero ver meu povo Nesse clima de muita emoção Segura a batida perfeita Que lá vem viola empurrando o refrão Eu quero ver meu povo Nesse clima de muita emoção Segura a batida perfeita Que lá vem viola empurrando o refrão Sai do chão! Tome swing, tome swing, tome Tome swing, tome Tome swing, tome swing, tome swing Obrigado! Tome swing, tome swing, tome swing Tome swing, tome swing Tome swing, tome swing Que lá vem guigueto Zuzum, zuzum Minha preta no samba, só falta você Zuzum, zuzum, zuzum Minha preta no samba Zuzum, zuzum, zuzum Obrigado, Alacaju! Muita saúde, muita paz! Obrigado! Tome swing, tome swing Tome swing, tome swing Tome swing, tome swing Que lá vem guigueto empurrando o refrão Tome swing, tome swing Tome swing, tome swing Tome swing, tome swing Que lá vem guigueto Tome swing, tome swing Que lá vem guigueto empurrando o refrão Tome swing, tome swing Eu quero ver meu povo Nesse clima de muita emoção Segura a batida perfeita Que lá vem viola empurrando o refrão Eu quero ver meu povo Nesse clima de mundo Sem emoção Obrigado, tira o pé do chão Tome swing, tome swingão Tome swing, tome E lá vem gigueta empurrando o refrão Tome swing, tome swingão Tome swing, tome swingão Tome swing, tome swingão E lá vem gigueta empurrando o refrão Minha preta no samba, só falta você Minha preta no samba Obrigado, tira o pé do chão Tome swing, tome swingão E lá vem gigueta empurrando o refrão Tome swing, tome swingão Tome swing, tome swingão Tome swing, tome swingão E lá vem gigueta empurrando o refrão Aracaju, eu amo vocês! Obrigado! Obrigado!